Hoje eu brotei no rádio e apertei dois balados Pra amenizar a falta, que sinto dos meus irmãos Bota as pistolas pro outro, bota as pistolas pro outro Fala a saudade dos irmãos que botava pra fuder Na relíquia do Bicudinho, faz o dois ae Faz o dois ae, faz o dois ae Na relíquia do Daocle, faz o dois ae Na relíquia do RF, faz o dois ae Na relíquia do Manubinho, faz o dois ae Cheio de ódio de alemão, dos cani e dos TCP Na relíquia do DVD, faz o dois ae E de rola é numa tela, é certo de tu lembrar Do teu Manubinho, que era a cria de lá Na relíquia do 2C, faz o dois ae Na relíquia do Neném, faz o dois ae Pelas partes lá da paz, os cria lembra também Mó saudade de nós sete, do B1 e do Neném Relíquia do 31, faz o dois ae Na relíquia do Novinho, faz o dois ae Mó saudade dos amigos, que morreu trocando time Saudade do 31, mó saudade do Novinho Nossos eternos soldados, nós não vamos esquecer Pra sempre vai ser lembrado, o rastra ama você Hoje eu brotei no rastra, e apertei dois baladas Pra amenizar a falta, que sinto dos meus irmãos Bota as pistolas pro outro, bota as pistolas pro outro Maior saudade dos irmão, que botava pra fuder Na relíquia do Bicudinho, faz o dois ae Faz o dois ae, faz o dois ae Na relíquia do Daocle, faz o dois ae Na relíquia do RF, faz o dois ae Relíquia do Manubinho, faz o dois ae Cheio de ódio de alemão, dos cani e dos TCP Na relíquia do DVD, faz o dois ae E de rola é no Mandela, é certo de tu lembrar Do teu mano DVD, que era a cria de lá Na relíquia do 2C, faz o dois ae Na relíquia do Neném, faz o dois ae Pelas partes lá da face, os cria lembra também Com a saudade de nós sete, do B1 e do Neném Relíquia do 31, faz o dois ae Na relíquia do Novinho, faz o dois ae Mó saudade dos amigos, que morreu trocando time Saudade do 31, mó saudade do Novinho Nossos eternos soldados, nós não vamos esquecer Pra sempre vai se lembrar, o rasta ama você